De repente me deu uma vontade de fazer uma viagem sem fim Arrumei uma troca de roupa, enrolei do sapeca negrim Minha botina tava arremendada, e o chapéu tava só que é capim Meu cavalo não tinha rei, e a viagem eu segui mesmo assim E nas costas a viola eu botei, pois sabia que estava seguro Vai saber o que vem pela frente, já por trás eu sabia de tudo Lá no alto da serra avistei, uma luz que brilhava na ponta Era a igreja da cidade nova, onde Deus é que tomava conta E chegando na cidadezinha, numa venda da esquina eu parei Dei uma olhada naquele ambiente, de uma pinga com mel eu tomei Tinha um moço que estava sentado, me chamou, violeiro vem cá Respondi com muita educação, o meu nome é só perguntar O caboclo ficou assustado, meu amigo não vai complicar Disse a ele pra ficar tranquilo, pois meu nome não vai machucar Com sorriso ele me respondeu, então diga seu nome pra mim Disse a ele meu nome é Juquim, viajante sem nome sem fim O rapaz me pediu pra cantar, uma moda de viola bonita Eu sentei ao seu lado depressa, me cantei, só foi seis e segui Bem contente ele pagou a pinga, ó Juquim, a sua viagem acabou Sou prefeito aqui da cidade, sua sorte você já encontrou Você vai ficar aqui na cidade, vai ter casa e carro de luxo Profissão é a sua viola, você canta e eu faço discurso Respondi seu prefeito obrigado, meu negócio não é falsidade Pois se tenho cavalo e viola, foi porque trabalhei de verdade